E aí jovens, aqui que você fala, eu sou o Jô, o Preceptor, estamos de volta com mais um vídeo de dicas E dessa vez eu vou trazer Far Cry 6 Como convidar um amigo para jogar online, como jogar em coop com seu amigo E como jogar a campanha completa, galera, com seus amigos em cooperativo Beleza? Começou o jogo, galera, vocês tem que terminar a missão do Ordie Concluiu a missão, galera, vocês veem aqui em amigos, nesses bonequinhos aqui Vai aparecer essa mensagem aqui, ó, cooperativo Far Cry é mais divertido com amigos Convide ou junte-se a outra pessoa para concluir missões e ganhar mais recompensas juntos, galerinha Então clique aqui, aí vai abrir essas opções aqui, ó, esses modos cooperativos O primeiro modo, galera, é se você clicar aqui, você vai convidar os seus amigos da sua party Nesse segundo modo, galerinha, você vai procurar pessoas que já estão jogando online, pessoas que você não conhece E esse terceiro modo aqui, galerinha, ó, você vai deixar marcado para falar que você está disponível para o jogo Você deixa marcado, né, aí vai falar que você está disponível para ser convidado, né Aí você pode começar a jogar o seu joguinho A hora que alguém te convidar, você entra na campanha da pessoa Mas para jogar com seus amigos, é essa opção aqui, galera, ó Clique aqui e já convide seus amigos e comece a jogar esse jogo Que é muito divertido e melhor ainda quando joga com os amigos, galera Bom, espero ter ajudado, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like Compartilhar o vídeo nas redes sociais, se você me ajudou muito E se você não estiver no canal e não quiser perder nenhum vídeo Dicas de escrever aí Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo